Nesse vídeo a gente vai testar 10 jogos de Playstation 2 aqui no Retroid Pocket 2+. Pra quem não sabe, o RP2+, ele é um console portátil de 99 dólares capaz de rodar alguns jogos de Playstation 2, GameQ, Wii, Wii. Se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber, deixa um like, se inscreve aqui no canal, considera virar um membro por 1,99 ao mês. Você já me ajuda a fazer vídeos diários e sem mais delongas, vamos pro teste. Vamos pra primeira recomendação que é Caça a Fantasmas Ghostbusters. Esse jogo, se eu não me engano, tem exatamente ele pro Switch. Eu não lembro se no Switch ele é em terceira pessoa ou primeira pessoa, eu acho que é em primeira pessoa. Mas é um jogo muito, muito maneiro, onde você tem que ir explorando alguns ambientes de algumas histórias. Tem biblioteca, tem, acho que é prefeitura, tem hotel. Limpando esses ambientes dos fantasmas. Só que quanto mais coisas você destrói, meio que você recebe a conta no final do jogo de quanto você destruiu. Eu acho que isso não atrapalha o jogo, é engraçado essa dinâmica. Segundo jogo que eu vou recomendar aqui pra vocês é o Van Helsing. Pra quem cresceu nos anos 90 ou antes, foi um sucesso no cinema. Eu não acho que foi um sucesso, foi um filme que eu gostei muito. E na época eu lembro que eu joguei bastante esse jogo aqui. É bem semelhante com o jogo do Batman, chamado Batman Begins. Você consegue usar de estratégia pra se locomover pela arquitetura do ambiente. E você tem que, basicamente, matar demônios. Vai aparecer uns vampiros, vai aparecer alguns personagens da literatura, como vai aparecer agora. Vocês vão ver o monstro, o Dr. Hyde e outros personagens da literatura de terror europeia clássica, talvez. É um jogo bem divertido. Os quebra-cabeças podem ficar um pouco difíceis com o tempo, mas mesmo assim ele flui muito bem. E quem gosta de jogo de terror e essa direção de arte, assim, vai se divertir. Tá rodando impressionantemente muito bem aqui no Retroid Pocket 2, mas... O terceiro jogo de hoje, na verdade, é um jogo que eu nunca imaginei que eu fosse recomendar. Mas eu vou recomendar porque ele é um ótimo jogo pra se jogar multiplayer. É um jogo do Shrek, chamado Shrek's Carnival Crazy Party Games. Basicamente, é o clássico... Qual que é o nome? O Mario Party. Tem outras franquias que já fizeram jogos assim, estilo Mario Party também. E essa do Shrek, que eles acabaram fazendo, tem dinâmicas diferentes de outros jogos do Mario Party. É um jogo que você consegue jogar multiplayer. Aqui no Retroid Pocket 2+, a gente tem Bluetooth 5.0, o que permite a gente conectar ele na TV via cabo HDMI. E jogar com várias pessoas, com vários controles. E esse é um ótimo jogo pra se fazer isso. Ele tem esse joguinho que vocês estão vendo, que você tem que apertar o botão certo pra cada tipo de machucado que esses biscoitos tem. Mas eles também tem outros jogos, como esse que você tem que tirar o leite da vaca rápido. Um pega-pega, quem fica mais tempo com o doce na mão, acaba ganhando esse pega-pega no final. São joguinhos divertidinhos assim, pra jogar multiplayer. O Retroid Pocket 2+, tem alguns jogos assim que rodam muito bem. O quarto jogo dos testes de hoje, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse jogo eu joguei muito na minha adolescência. Acho que a primeira vez que eu joguei ele foi num PC. Esse daqui é exatamente o mesmo jogo do PC, mas depois ele saiu pro Playstation 2 também. É basicamente um RPG. Você tem bastante controle sobre o personagem. Você pode explorar muito bem o Hogwarts e vários outros ambientes mágicos. Não é batalha de turno, nada assim. Você realmente interage, mira no ambiente, solta feitiços. É um jogo que eu recomendo muito, principalmente se você é fã da franquia. Puts, é difícil a gente ver hoje em dia jogos tão bem feitos como esse de filmes. Não só esse, mas como o Harry Potter 2 também. A Câmara Secreta. Mas a Câmara Secreta, infelizmente, não tá rodando bem aqui dentro desse console. Vamos pro nosso quinto jogo, que é Kingdom Hearts. Esse jogo da Disney, que tem uma direção de arte incrível. Um roteiro malucoide, sem pé nem cabeça. Aqui, como vocês podem ver, ele tá rodando muito bem nessa sequência dos sonhos. Que é onde a gente tem um mini tutorial pra gente aprender a jogar. É muito bonita essa sequência. Vocês veem que tem uma escadaria. Depois a gente ainda luta com o chefão logo de início. Eu gosto de jogo assim, que já começa com ação e mostrando mais ou menos como ele vai funcionar. Muitas pessoas antes reportavam que esse jogo não dava pra jogar depois que a gente saia dessa sequência dos sonhos e ia pra ilha. Mas eu tive uma experiência diferente. Aqui na ilha eu consegui jogar bastante bem, com exceção de algumas coisas. Como vocês viram, agora eu entrei na água, ficou um pouquinho lento. Quando eu aproximo de cachoeira, algo assim, fica lento. Mas na maior parte do jogo, ele se mexe em 100% da velocidade. É um jogo que eu recomendo também que vocês experimentem. E lembra que se ele roda aqui nesse console, provavelmente ele vai rodar em outros consoles com a mesma proposta um pouco melhor. Porque o Retroid Pocket 2+, ele é o mais fraquinho nesse quesito de Playstation 2. Mas ao mesmo tempo, mais baratinho, 99 dólares só. Agora nosso sexto jogo é o Final Fantasy X. É um clássico do RPG, batalhas de turno, tem uma história incrível, cinematográfica, gráficos absurdos. Gráficos que eu diria até que sejam melhores do que os atuais jogos do Pokémon. Em questão de direção de arte, acabamento, textura. É muito lindo o que eles conseguiram criar ali. E até hoje, né? Eles são incríveis. Final Fantasy é algo de outro mundo que tá muito à frente do seu tempo, eu acho. Em questão de direção de arte, roteiro e história. E o Final Fantasy X tá rodando bastante bem aqui nesse console. Como vocês podem ver, até em partes de luta, que normalmente é onde ele mais engasga. Ele tá fluindo bastante bem. Eu tô curtindo como tá acontecendo tudo aí. Nosso sétimo jogo da lista é o Batman Rise of Sin Tzu. É um joguinho do Batman com um 3Dzinho suave. Bem legal de se jogar. Ele é muito parecido com aqueles jogos beaten up 2D clássicos de arcade. Um jogo estilo Beats of Rage dos clássicos. Aquele que você vai andando pro lado, bate um monte de gente. Anda pro lado, bate um monte de gente. Só que esse é uma pegada um pouco mais 3D que a gente tem. A gente pode andar de uma forma mais tridimensional. Ele tá rodando bastante bem. Com exceção de alguns momentos, como vocês vão ver agora, eu vou entrar um pouco na fumaça. Ele vai dar um slowdown. Acho que a fumaça é um pouquinho mais difícil dele renderizar. Mas é um jogo que eu recomendo e tá rodando bastante bem. Oitava recomendação Scooby-Doo and the Spooky Swamp. Seria o Scooby-Doo e o Pântano Mal-Assombrado ou o Pântano Assustador, talvez. O Pântano Arrepiante, algo assim. É um jogo bem maneirinho. Eu fechei ele recentemente. Ele tem, basicamente, dois blocos de história onde você meio que tem que ser o detetive e descobrir quem que é o bandido. Que nem uns clássicos desenhos que no final do episódio você descobriria quem que era o bandido. É bem legal. Você tem que prestar atenção no roteiro e tem que pegar vários itens. Quer dizer, você não tem que pegar, mas durante o jogo você pode ir colecionando itens. Como vocês vão ver, eu vou pegar um hambúrguer ali do lado agora, coisas assim, umas medalhas. Essa coisa de colecionar. É gostosinho. É um jogo que eu recomendo. Nono jogo, Downhill Domination. É um jogo de bike. Você tem que descer montanhas aí ao redor do mundo, competindo com vários outros ciclistas. Vocês podem se socar. Pessoas estão atravessando a descida enquanto você está descendo. Você pode esbarrar nelas. Você tem que ter um ritmo de pedalada ao mesmo tempo. Ter o ângulo certo para cair no chão, para a bicicleta não derrapar, virar o contrário. Eu não sou o melhor dos jogadores. Mas é um jogo muito, muito divertido de se experimentar. Eu recomendo que todo mundo experimente. É um passatempo divertido. E está fluindo bastante bem no Retroid Pocket 2+. Nosso último jogo, mas não menos importante. Não que não seja, talvez seja menos importante para mim. Porque, apesar de eu gostar muito de jogo de Yu-Gi-Oh! Esse jogo do Yu-Gi-Oh! é um pouco diferente. Você move num tabuleiro, mais ou menos. É uma parada diferente do Yu-Gi-Oh! que eu estou acostumado. Então talvez eu esteja sendo um pouco preconceituoso aqui, mas eu não gostei muito desse jogo, por isso eu experimentei só um pouquinho ele. Por hoje é só. Esses são os 10 jogos que eu tenho para recomendar para vocês. Me recomenda outros jogos para testar aqui nos comentários. Quem sabe a sua recomendação não entre no próximo vídeo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emine e, como sempre, eu volto no stand.